Vitória importante do Fluminense, que já estava numa crise aí com o Fernando Inês, ganha o jogo do Bahia de virada de 2x1, consegue pontuar de novo. Fluminense que é o time que tem um elenco bom, não é mais que isso não. E conseguiu vencer o Bahia, o que isso deu uma aliviada na crise para o Diniz e para o Fluminense também. Então, o Fluminense é um time que no começo era candidatista ao título, hoje está em relação a buscar uma vaga na Libertadores, o que é muito pouco.